Confira os destaques desta segunda-feira, 18 de abril, de Quanto Mais Vida, Melhor. Paula se desespera com série de desgraças. Paula verá sua vida dar uma virada. Depois de um período de sucesso, a Dondoca será chantageada pela grande rival, Carmen, que pisará nela novamente. Além disso, a ricaça ainda verá sua relação com a filha, Ingrid, sofrer um abalo sísmico, já que a garota descobrirá que Tuninha é sua avó na novela da set da Globo. No capítulo previsto para ir ao ar nesta segunda-feira, 18, após descobrir tudo sobre a troca de corpos, a Cascacu ameaçará espor Paula e Neném caso eles não a obedeçam. Sem saída, os dois serão obrigados a se curvarem diante da vilã. A situação ficará ainda pior depois, quando o jogador de futebol revelar para Ingrid, que a mãe dela mentiu sobre suas origens, e que a garota é neta de Tuninha, a governanta da casa. A jovem terá um surto ao saber que Paula enganou a vida inteira, e soltará os cachorros em cima dela, coroando de vez a semana de cão que a perua terá. Apoio 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 O que é isso?